Fala pessoal, beleza? Hoje temos aqui uma Chevrolet S10 2024 modelo 25. Os clientes estão aqui para fazermos os bancos em couro. Foi feito aqui 100% couro legítimo. Couro preto liso com o centro do banco em couro preto, com couro furadinho. No centro dos bancos, dianteiros e também nos traseiros. E a costura em cinza prateado, para dar aquele detalhe todo especial. Lembrando que quem fechar bancos em couro com a gente vai ganhar esta linda faca de brinde aqui. Promoção válida enquanto durar o histórico das facas. Vou mostrar aqui o banco traseiro para vocês, ver como é que ficou. Sensacional o interior dessa Chevrolet S10 2024 modelo 25. Com bancos em couro, 100% couro legítimo, feitos aqui pela mão alto couro. O banco traseiro segue com o mesmo padrão. Couro preto liso nas laterais e no centro, couro preto furadinho. Colocamos aqui também bolsa. Porta revista atrás dos dois bancos, dianteiros. Para guardar os papéis, guardar algumas coisas. Ficou um espetáculo o interior dessa Chevrolet S10. E você que gosta de ver esse tipo de vídeo, mostrando os bancos em couro, serviço de revestimento em couro automotivo. A gente faz muito vídeo também mostrando como é que desmonta volante, como é que tira airbag do volante, como é que desmonta bancos. Muitas vezes a gente faz vídeo também mostrando como é que tira manopla do câmbio, forro de porta. Se inscreve no nosso canal aí, dá aquele apoio moral para nós aí, para seguir gravando os vídeos para vocês aí. Se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos. É isso aí pessoal. Mão alto couro, seu carro em boas mãos. Até mais. Mão alto couro, seu carro em boas.